Juninho, 2x0, a vitória importantíssima e o novo operário nem precisa jogar e de repente o empate semana que vem aqui entre União e SESI está na primeira divisão. É, acho que sim, acho que o resultado foi o que a gente esperava durante a semana, a gente trabalha forte demais, é aquilo que o Paulinho comenta sempre com a gente, a gente trabalha demais e acho que Deus recompensa aquele que trabalha bastante, a gente está conseguindo trabalhar certo durante a semana e dentro dos jogos está conseguindo colocar aquilo que o professor trabalha durante a semana. O Paulinho ficou irritado várias vezes ali no Banco do SESI por os gols perdidos porque podia dar tranquilidade já no primeiro tempo, por que perder tantos gols assim? Ah cara, acho que isso é normal, não é normal né, porque a gente precisava dos gols também, mas acho que isso acontece dentro do futebol, acho que a gente está pecando um pouco nisso, nos gols que estamos deixando de fazer, mas acho que é trabalhar bastante durante a semana novamente como sempre trabalha e que ele vai sair naturalmente. Você ficou irritado de estar sendo caçado em campo, Juninho? Não, acho que isso também é normal, a gente fica irritado um pouco por não estar dando as faltas, mas isso aí a gente deixa para fora, para a federação, eles que se preocupam com isso, a gente se preocupa em jogar, que é o mais importante e ajudar a equipe. O que você achou da arbitragem? Ah, eu não posso falar nada, jogador falar, se está punido, acho melhor ficar quieto, acho que ele sabe o que ele fez, a gente sabe o que a gente faz dentro de campo, muitas vezes estavam dizendo que eu estava gritando, que grito, mas como que você não vai gritar, como que você não vai sentir as pancadas? É difícil, mas a gente não pode falar nada, tem que principalmente jogar.